Galera, pensa na molecada ruim de hera, hein? Nossa senhora. Você cortou quanto? Eu acho que foi três de uma vez. Três de uma vez, três de uma vez, três de uma vez, confirma. Ele entregou ali na minha mão que é nada. Três de uma vez, três de uma vez, né? Eu falei, manda, Jeffinho. O Jeffinho segurou e soltou. Sem comentários. A molecada tá tomando muito hera ali, aí vamos jogar um saco de peixinho aqui pra eles. Abre aí, divide aí e taca lá pra molecada. Fala assim, vocês são muito ruins de hera, toma pipa aí pra nós tira hera. Rasga o saco todo. É, porque os moleques estão tomando hera toda hora. Não, não, não. Esse aqui é meu. O que é isso aí, Mimim? Vocês estão muito relo no ruim. Ah, vocês estão tomando muito relo, velho. Vocês estão tomando muito relo. Tá no lugar, não? Tá, pega. Tô louco. Vocês estão tomando muito relo. Empina lá, meu, hein? Tá com o pacote inteiro, Roberto. Vocês estão tomando muito relo. Aí. Não, não pode tacar o pacote inteiro, porque senão o vídeo fica curto. Ele taca assim, ó, de pouquinho. Sai fora, sai fora, Jafim. Sai fora. Sai fora. Aê, seus ruins de relo. Bora pro relo. Bora pro relo. Bora pro relo. A lá a gente tem que patrocinar o relo da rua, hein, mano. Bora pro relo, seus ruins de relo. Bora pro relo. Bora pro relo, ruins de relo. Bora, agora vocês têm pipa. Só erguei. Ó, lá na rua tem três no alto, hein. Cadê os caras daqui da laje? Cadê os caras da laje aqui? Na rua tem três. E cadê o da laje? Quem é que tá no relo aqui na laje? Meme. O Jocamig. Vamos ver. Aí, galera. Se o Meme cortar um, se inscreve lá no canal dele lá, viu. Vou cortar três então, hein. Dá um... Três mil pessoas pra se inscrever lá no canal do Meme lá. Dá uma força lá, ó. Jocamig. É se o Jão cortar um... É porque o Jão tá... Não tá cortando nada, não? Só pra tomar. Aí você quer lascar nada. E você, Meme, cadê? Subi aqui pra me ver você cortando os pipa. Tá, mas subi aqui pra me ver. Você cortando, cadê? Aí, a 5 passadas tá cortando aqui, Roberto. Não sei, tá ligado. Roberto, ali a 5 passadas tá cortando. Corta bem pra caramba, pessoal. Tem, né, Roberto? Tem, pô. Joga no meu lixo ali. Espera aí, ó. Mota, suando aqui. Espera os caras colocarem no outro, eu já volto gravando. Aí, galera, ó. Olha os caras aqui, ó. Tava descendo e, ó. Neguinho tá colando pipa pro inimigo, pros caras virem e cortando ela na mão. Vou consertar bonitinho aqui, ó. Tá colando pros caras? Tá colando pros caras. Porque os caras... Marra a rabiola também, então. Marra a rabiola, porque essa rabiola tá pequena. Marra. Aqui, ó. Marra a rabiola? É, ó. Vai se desfazer. Toma aí! Pocinho de peixinho. Dá mais um pedacinho de direita aí, Marquinhos. Pra quê? Pra quê? Pra quê? Aqui, ó. Vai estourar ou não? Eu acho que do lado não estoura não. Pode mandar embora. Vem, tu parou de novo. Ó! Olha! Top! Ainda deixou um rabinho ainda, neguinho. Bora, vou descer lá pra... Não sei não, peraí. Boa, menino. Como é que é seu nome? Gustavo. Gustavo, aí. Salve pro Gustavo, aí, ó. Cadê, porcas? Vai fazer o quê? Calma aí, calma aí. Calma aí, no quê? Vamos embora. Vamos embora. Miguel! Você tá olhando o quê, Roberto? Sei lá, o porcão que vai dar aí, ó. Vamos ver. E três! Não, só depois. Bora. O Zinho não veio, não. Foi pro Elipa, aí. Ó, uma bicicleta, bicicleta. Calma, calma. Aí, pode ir agora. O maluco não viu a bicicleta, não? Doidão, mano. Ah, Palmeiras não, velho. Ó, Palmeiras não, tio. É, Corinthians. É, Palmeiras não, tio. Ô, tio, ô, tio. Ô, tio. Se você vai rasgar, então você não vai participar da brincadeira. Não brincando, não brincando. Ah, Palmeiras não. Vai, faz um momento rapidinho aqui, vai. Quem quiser brincar, aí tá todo mundo aqui. É o quê? É pra fazer 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 o quê? Tá todo mundo aqui, vamos ver o que ele vai fazer. Ah, brinca de mim um monte, já dá esses dois pipos aqui também. Cadê ali, achou? Não, não, tá todo mundo morto. Morto! Vivo! Vivo! Opa, baixou ali, baixou ali, ó. Aqui, ó, filho do memê ali, ó. Filho do memê, deu uma baixadinha. Baixou também. Se só ameaçar, já era. Vivo! Opa, saí os dois aí, ó. Vivo! Morto! Morto! Vivo! Vivo! Morto! Morto! Vivo! Morto! Vivo, morto, morto. Lançou. Vem, você, você tá em pé. Você tá em pé. Vivo! Morto! Morto! Aí também, então sai fora. Levantou, sai fora. Vivo ou morto, vivo ou morto, tá? Vivo ou morto, vivo ou morto, pecão. Vivo! Morto! Morto! Vivo! Vivo! Opa! Opa, opa, ali ó. Tico! Ele dançou, tá vendo? Não, não vai Não vai, não vai Dançou Dançou Era ele aqui também Ele se mexeu também Vivo 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 Opa Fala Vivo, morto Vivo, morto, vivo Eu não falei nada Ele forrou pro Roberto Ele forrou pro Roberto Ele forrou pro Roberto Vivo Olha lá, o corintiano também Vivo 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 Fala morto-vivo Morto-vivo Vivo 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 Porto-vivo Dançou Dançou também Só tem os quatro aí, junta os quatro aí É os dois que ficar que ganha viu É porque tem dois pipa Dançou Vivo 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 Depoimento aqui, olha Você que ganhou pipa do Palmeiras Palmeiras, polintiano ou São Paulo? Palmeiras Ele tá ligado que ele não é Porcão Pipas Só pra zoar um pouquinho Tem que brincar um pouquinho também